São Vicente acolhe durante dois dias a primeira Conferência de Comércio e Investimento entre Cabo Verde e Flórida. O evento tem por objetivo reforçar relações institucionais e abrir portas às trocas comerciais e investimentos entre empresários de Cabo Verde e dos Estados Unidos. Na abertura da conferência que reúne empresários e entidades de Cabo Verde e dos Estados Unidos, o presidente da Fundação Think Tank justificou o facto de terem começado por Flórida com a coincidência das ambições entre esse Estado americano e Cabo Verde em relação ao mercado africano. José Gonçalves acredita que Cabo Verde está bem posicionado para ser uma plataforma de facilitação das relações de negócios entre os dois lados do Atlântico. Para José Gonçalves, esta é também uma oportunidade para reativar o programa AGOA, da que Cabo Verde é elegível há cerca de 20 anos, mas que não tem tirado proveito. É irrisório a participação de Cabo Verde nisso. Esta é uma oportunidade perdida e nós não podemos ficar de braços cruzados, da parte da sociedade civil, também com instituições do setor privado, e por isso queremos contribuir da nossa parte e aproximar as partes institucionalmente. Este é o primeiro de abrir as portas em relação institucional. Nós vamos preparar o dossiê de Cabo Verde para entrar na Goa, que ainda não existe, não existe, de forma concretamente, e por isso que há recursos humanos e institucionais, tanto dos Estados Unidos como aqui de Cabo Verde, prontos a começar. E Cabo Verde Think Tank, que é uma entidade que prima por projetos e iniciativas estratégicas, está pronta a liderar este processo. Portanto, o foco está na atração de investidores na área de exportação. Também o representante da Enterprise Flórida acredita que essa aproximação irá proporcionar grandes oportunidades de investimentos e drogas comerciais. E perspectiva desde já uma parceria forte e um futuro brilhante nas relações entre Cabo Verde e Flórida. O primeiro-ministro que participou via Zoom também acredita que essa conferência marca uma nova etapa nessas relações. Estabelecer e fortalecer laços comerciais de investimentos e da amizade entre Cabo Verde e Flórida, Flórida como um importante estado dos Estados Unidos da América. Esperamos que marque uma nova etapa na senda de relações fortes e centenárias que existem entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América. Durante o evento serão apresentados painéis sobre oportunidades de investimentos em Cabo Verde e serão assinados cinco protocolos entre diversas entidades dos Estados Unidos e de Cabo Verde. Obrigado. 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 Obrigado.